Bom dia pra você que está na mesa, muito boa tarde pra você que ainda não almoçou. Presta atenção porque o SBT Meio Dia de agora começa com uma polêmica na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Isso mesmo, Léo. Olha só, foi adiada a votação do projeto que impede que vereadores assumam cargos no Legislativo e também a votação de aumento de salários. Repórter Camila Levin já está conosco ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Uma boa tarde pra você. O que aconteceu ontem, Camila? Boa tarde, Udiane. Olha, estavam previstas três votações ontem na Câmara de Vereadores e foi votada apenas a aprovação de uma delas. O mais polêmico foi adiado que é a proposta do vereador Pedrão, que não permite que vereadores eleitos assumam cargos no Executivo, como por exemplo uma Secretaria, sem renunciar o cargo na Câmara Municipal. Oito vereadores fizeram uma proposta de emenda a este projeto, que define que ele deverá começar a valer apenas em 2021. Por isso, a proposta do vereador Pedrão deve ir para alguma alteração e depois retornar em tramitação para receber uma nova data de votação na Câmara de Vereadores. E olha, é bastante polêmica nesse setor da Câmara Municipal aqui em Santa Catarina, porque em Lages, um projeto dos vereadores de reajustar o próprio salário com direito a retroativos, que tinha sido vetado pelo prefeito, foi votado sem avisar a população na tarde de ontem. Ele foi aprovado, este projeto, do veto do prefeito e os vereadores não vão ter o seu salário reajustado com direito a retroativo. Tudo permanece igual e a vontade da população, que se manifestou diversas vezes, contrária a esta proposta em Lages, foi mantida. E agora, nós vamos a outras notícias aqui de Santa Catarina. Os valores sequestrados dos cofres da Prefeitura de Criciúma devem ser liberados hoje ao Hospital Materno Infantil. Depois de três meses com os atendimentos prejudicados, a população já encontra atendimento integral na instituição. Os R$ 3.750.000 serão usados como prioridade para quitar os salários atrasados dos funcionários e as dívidas com os fornecedores. Suspeito de matar pai e filha em 30 de outubro, em Itajaí, foi preso em São Paulo. A polícia tentou abordagem, mas Jefferson Saramento da Labona fugiu. Horas depois, foi encontrado. O crime ocorreu após uma discussão entre vizinhos sobre som alto. Jefferson foi preso e deve ser encaminhado para Santa Catarina. A Casam fez a limpeza no entorno do Rio do Brás, na praia de Canas Vieiras, na capital, nesta terça-feira. As margens foram roçadas pela Concap e o lixo dos entulhos foi retirado. Antes do início da temporada, outra limpeza deve ser realizada. Em pouso redondo, uma queimada em vegetação com finalidade de limpar o terreno fugiu do controle e acabou se alastrando. O corpo de bombeiros utilizou 2 mil litros de água para conter as chamas no bairro Vila Adelaide.